E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? Depois que saiu aquela notícia errônea, tá? Falando do N4 pra comunidade brasileira, eu fiquei muito esperto com as notícias por aí, tá? E infelizmente, eu falo infelizmente por quê? Eu tenho que acompanhar as notícias de forma diária. Então eu leio muito, eu tenho que ver muito, por quê? E não é só de uma mídia, de várias mídias pra quê? Pra haver consenso, pra poder haver coerência, tá? Nas melhores palavras pra poder passar pra você, porque a informação é tudo. E se você passa informação de forma errônea, fica complicado. E infelizmente, mais uma mídia brasileira passou a informação de forma errada. Tá? De forma errada sim. Eu não sei se foi erro de interpretação, eu não sei se foi erro de tradução, tá? Mas existe aquela velha, como é que eu falo assim, aquela velha história entre os jornalistas, tá? Que o herói só ganha se o autor quiser. O que que isso significa? Por exemplo, tem um combate entre o super-homem e o super-man e o Hulk. Se o super-homem vai ganhar, se o Hulk vai ganhar, vai depender do autor. E isso aqui entra no mesmo caso, tá? Infelizmente, tá? Eu preciso mostrar pra vocês a diferença. Eu não vou dar o nome da mídia, porque eu não quero mais confusão, né? Com isso. Porque toda vez que eu aponto esse tipo de diferença nas mídias, o que que acontece? Aparece um monte de gente pra ficar negativando os vídeos, pra dar um dislike. Isso quando não aparece me xingando nos comentários, tá? Só que, nos comentários é fácil. Eu vou lá e dou ban na pessoa. Simplesmente eu dou ban. Eu já dei ban em mais de 30 pessoas aqui no canal. Só pra você ter ideia. Minha lista de ban é uma lista grandinha, tá? Eu tenho orgulho dessa lista, sim. Porque tem muita coisa assim que... Como é que se fala assim? Falta critério nas pessoas. E essa falta de critério é o que eu costumo apontar aqui no canal, tá? Mas olha só. A matéria que saiu dessa mídia brasileira. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Porque eu vou ler a mesma matéria em duas... Essa mesma matéria da mídia brasileira em dois outros portais japoneses, tá? Questão de mídias japonesas aqui. Portais de notícias aqui do Japão. Olha só. Na quinta-feira, dia 4, o governo do Japão e o partido no poder decidiram, tá? Guarda bem essa palavra. Decidiram fornecer o benefício de 100 mil ienes em dinheiro para bebês, crianças e jovens estudantes até o último ano colegial como uma medida de apoio em resposta à disseminação ao novo coronavírus. Não pretende estabelecer uma condição de renda familiar. Também está fazendo ajustes para fornecer pontos equivalentes a 30 mil ienes por pessoa a todos os cidadãos que possuem o cartão My Number, né? O My Number Card. Farão parte das medidas econômicas de grande porte, já que o governo vai concluir no dia 19. Guarda bem isso aí. Concluir no dia 19, tá? A meta é entregar 100 mil ienes às famílias com filhos de 0 a 18 anos, incluindo adolescentes que não estão frequentando o ginásio e o colegial. Esse público-alvo é estimado em 20 milhões de pessoas, cuja verba será incluída no orçamento do pagamento na próxima primavera, quando se inicia o período letivo no Japão. Ele colocou aqui fonte Sankei e Yumiuri. Então, aqui terminamos a matéria brasileira. Só que aí, olhando essas fontes, eu fui atrás. Tá, da fonte, por quê? O que está falando aí vai contrário do que o Kishida falou na primeira entrevista que ele deu aqui no Japão, depois das eleições. É assim, algo totalmente diferente. Eu falei assim, isso me chamou a atenção. Eu falei, não, não é possível, né? Saiu alguma coisa assim que eu não tenha visto. Aí eu fui atrás. Você lembra que a fonte era Yumiuri e a Sankei? Eu fui na Yumiuri, tá? E na Yumiuri está assim. O governo planeja incluir uma doação em dinheiro de 100 mil ienes para as crianças com 18 anos ou menos, em um pacote de estímulo econômico. Em grande escala, a ser compilado esse mês, descobriu Yumiuri Shimbun. O que já está estranho também, tá, essa redação. Mas você vê que aqui ele fala, o governo planeja, tá, diferentemente da mídia brasileira, que colocou aqui. O governo do Japão e o partido no poder decidiram. Eles não colocaram nem decidirão. Eles colocaram decidiram. Então decidiram o que que é. Já está concretizado. Então você vê a diferença da coisa. O governo, agora voltando a Yumiuri. O governo também está trabalhando em um plano para dar pontos no valor de 30 mil ienes por pessoa a todos os portadores de cartões de identificação My Number, disseram as fontes na sexta-feira. Não é o governo. Entre aspas. É um partido que vai, acometo, vai, como é que se fala assim, sugerir isso. Eu vou chegar lá, tá, para aprovar por A mais B esse tipo de coisa que está de forma errada aqui também. Mas continuando. De acordo com os cálculos do governo, as doações para um total estimado de 20 milhões de crianças de recém-nascidas a jovem de 18 anos custarão cerca de 2 trilhões de ienes. O governo pretende distribuir o dinheiro na próxima primavera, quando os períodos de jardim de infância e das escolas começam. Ele planeja alocar cerca de 4,5 trilhões dos fundos excedentes a partir do ano fiscal de 2020 para financiar as doações. O pacote de estímulo econômico, que deve ser elaborado já em 19 de novembro, provavelmente totalizará várias dezenas de trilhões de ienes. O governo e os partidos governantes esperam aprovar até o final deste ano um orçamento suplementar para o atual ano fiscal que inclua o fundo para o pacote. Então eles vão ter que aprovar esse pacote primeiro para poder... depois eles darem prosseguimento na doação. Então eles nem sabem se eles vão conseguir aprovar esse pacote. Porque se o parlamento der uma tesourada, sem chance. Aí falam assim, ah, japonês. Mas o parlamento já foi aprovado. Só que não se esqueçam, tá? Que aqui no Japão tem a Câmara Baixa, a Câmara Alta. E a Câmara Alta ainda não foi eleição... Não foi a... Não teve a eleição ainda. Então vocês já sabem que a oposição está ali ferrenha. Acometo. O parceiro júnior da coalizão do Partido Liberal Democrata do governo incluiu 100 mil ienes em doações em dinheiro e um plano para conceder pontos para o uso limitado na educação e na criação dos filhos em uma promessa de campanha para a eleição da Câmara dos Representantes. Sim. Isso é fato. Esse dinheiro vai sair numa hora ou outra. Não se sabe em quanto. Por quê? A Cometo prometeu isso. E se o partido no governo não pagar isso, vai ficar feio para a Cometo. E se ele fizer, se o governo não pagar, ele vai criar briga com a Cometo. Por isso que a Cometo está cobrando ele de forma ferrenha ali para que ele pague o dinheiro. Por quê? São promessas de campanha. E promessas de campanha no Japão não cumpridas dá sanções. Por quê? É mentira que veio a público. E isso dá sanções. Além que o partido governista ali, no caso assim, governista que eu falo assim, o partido que ganhou aquelas cadeiras, ela perde credibilidade com o público. E ele depende do público para ser eleito. Então, se você já sacou, como é que é? Diferentemente do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, as eleições estão fechadas, então não depende do povo. Só depende da coalizão, das coalizões de poder ali. Fornecer dinheiro quando é necessário é a coisa mais apropriada a fazer, disse o vice-representante da Cometo. Casou o Kitagal em uma entrevista coletiva na quinta-feira. Em relações à doação de dinheiro para os trabalhadores não regulares e as pessoas necessitadas, o partido do governo, o partido do governo agora, está trabalhando nos detalhes, separadamente, do pagamento para as crianças. Então, você vê que uma coisa para as crianças é um e para as pessoas são outras. Por outro lado, o partido governante propôs a política de concentrar o apoio principalmente nos trabalhadores não regulares e pessoas necessitadas. E isso daí são as palavras do Kishida, que ele deu na entrevista, na primeira entrevista, logo após as eleições. Então, você vê que isso aí bate com o que o Kishida fala. O resto da matéria já está toda confusa. Eu vou chegar lá, você vai ver a diferença. Em abril do ano passado, o gabinete do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe decidiu fornecer 100 mil ienes por pessoa como parte da resposta do governo à pandemia. No entanto, acredita-se que a medida teve um efeito limitado no aumento do consumo, uma vez que a maioria, a maior parte do dinheiro foi para as contas poupança. Isso aí, em exceção de linguiça, como é que se diz? Ao conceder pontos aos titulares do cartão My Number, o governo pretende ampliar a utilização do cartão, estimular o consumo e avançar as iniciativas de digitalização. Os cerca de 3 trilhões necessários para financiar o sistema serão incluídos no pacote econômico. Então, você vê que isso aí também é exceção de linguiça. Então, nessa brincadeira toda, já dá para você sacar as diferenças. Tá, entre... Como é que se diz assim? Farão parte das medidas econômicas de grande porte que o governo vai concluir no dia 19. Concluir no dia 19 é diferente de elaborar no dia 19. Tá, vamos ser bem sensatos, porque está aqui na matéria do Yomiuri. O pacote de estímulo econômico deve ser elaborado já em 19 de novembro. Ser elaborado não quer dizer que ele vai ser finalizado no dia 19 de novembro. O que é diferente, tá, que o governo vai concluir no dia 19. Então, você vê que ele vai e ainda vai começar ainda. Então, você vê que entre concluir no dia 19 e ser elaborado no dia 19, existe uma grande diferença. Por isso que eu falo, tomar cuidado com as informações, tá. Aí agora, olha só o que a mídia japonesa soltou. Isso foi na televisão, tá. Você vai ver a diferença agora da matéria para o Yomiuri também. Aí é aquela velha história, né? Isso aqui, a mídia veio, está em público. Então, ela tem que dar a cara a tapa dela. Da mesma forma que eu estou dando a minha cara a tapa aqui para fazer esse tipo de vídeo, tá. Então, você vê o quê? Questão de informação. Da mesma forma que eu vou trazer informações que a NETQ soltou, que o ministro Kishida, o ministro, né, não o ministro Kishida, não o primeiro ministro Kishida, mas eu falo assim, o ministro Kishida, que é do governo Kishida, tá. Soltou em relação a isso. Preste bem atenção. Olha só. Só que agora aqui é a tradução do que a mídia japonesa da televisão soltou. O Partido Liberal Democrata e o Partido Cometo estão considerando medidas de apoio em respostas à disseminação do novo coronavírus. Presta bem atenção nessa parte agora, tá. A Cometo está planejando solicitar ao governo no dia 8, então ele vai solicitar ainda, no dia 8, medidas de apoio como um pagamento uniforme em dinheiro de 100 mil ienes para as crianças menores de 18 anos e ajustes dentro do governo e do partido no poder devem começar a valer no futuro. Em relação às medidas econômicas de grande escala que o governo vai tomar em conjunto em meados de novembro, a Cometo estabeleceu o pagamento uniforme de 100 mil ienes para cerca de 20 milhões de crianças menores de 18 anos, conforme declarado numa promessa de eleição da Câmara dos Representantes. Além disso, todos os cidadãos que possuem um cartão My Number devem receber pontos equivalentes a 30 mil ienes, mas funcionários do governo disseram práticas como escritórios municipais não conseguem acompanhar os benefícios do cartão My Number e também há opiniões negativas. A Cometo planeja solicitar ao governo no dia 8, ele vai solicitar ainda, no dia 8, as tais medidas de apoio. Então, no caso, é o pagamento de 100 mil ienes e os 30 mil pontos no cartão My Number. Ele vai solicitar ainda. Se o governo vai aprovar isso, são outros 500. Presta bem atenção no que eu estou falando. e espera-se que o governo e o partido no poder façam ajustes, eles vão fazer ajustes, em grande escala, em relação ao valor e à meta dos benefícios. Então, você vê que a Cometo ainda vai dar entrada no pedido no dia 8, e o governo ainda não decidiu nada. Então, como é que me soltam a matéria? Na quinta-feira, o governo do Japão e o Partido do Poder decidiram fornecer o benefício de 100 mil ienes. Você vê que até o jornal Yumiuri errou nesse ponto. Aí agora que eu venho com a palavra do ministro. Isso está na NHK, na página japonesa da NHK. Quem quiser, tiver dúvida, pode ir lá, dar uma olhada. Olha só. Em relação ao pagamento uniforme de 100 mil ienes para as crianças de 18 anos, que a Cometo está buscando para as novas formas econômicas do governo, o ministro da Fazenda Suzuki vai prosseguir com a coordenação com o Partido do Poder e dar atenção à disciplina fiscal. Em uma nova medida econômica que o governo vai formular em meados deste mês, a Cometo está exigindo o pagamento uniforme de 100 mil ienes para as crianças até 18 anos. Como todo mundo já sabe, que foi promessa de campanha eleitoreira. Então, se eles não fizeram isso, eles perdem credibilidade. Mas se o governo não pagar, ele cria briga com a Cometo. Aí, nisso, ele perde a coalizão e perde a maioria na bancada. Coisa que ele não quer. Então, você vê que existe essa briga de poder aí. Então, esse dinheiro vai sair. Só que não se sabe quando. Continuando aqui. A respeito disso, o ministro das Finanças Suzuki disse em uma conferência de imprensa o ministro das Finanças Suzuki disse em uma conferência de imprensa após a reunião do gabinete no dia 5, que é hoje. Nós decidiremos sobre as contramedidas específicas no futuro enquanto coordenamos com o Partido do Poder, enquanto consideramos as medidas econômicas. Então, assim, nós vamos decidir. Não é o que a Cometo quer. Só para começar. Com base nisso, quando questionados se tais benefícios uniformes seriam uma disparidade, o ministro Suzuki disse A disciplina financeira é importante para as finanças públicas ganharem a confiança do mercado. Os benefícios são prometidos por cada partido no momento das eleições. No entanto, o orçamento deve ser em um único plano. Na perspectiva de uma adesão firme à disciplina fiscal, os ajustes podem ser feitos primeiro dentro do Partido do Poder, disse. Disse que é preciso atentar para a disciplina fiscal no processo de ponderação sobre a concessão de benefícios em determinada forma. Então, o que acontece? O Partido do Poder, no caso sim, o Partido Governista, ele vai decidir sobre isso ainda. Então, não está definido como está aqui na matéria da mídia brasileira. Então, nem o governo sabe como é que eles vão fazer isso ainda. Então, como é que fala aqui? Que o governo do Japão e o Partido do Poder decidiram fornecer o benefício. Esse benefício vai sair, mas não decidiram como. Da mesma forma que está aqui. Farão parte das medidas econômicas de grande porte que o governo vai concluir no dia 19. Nem o governo sabe quando que ele vai concluir isso. E você vê que o Yomiuri soltou aquilo. Mas você vê que nem a NTK e nem o outro canal, a FNN, no caso a mídia que vai na televisão japonesa, soltaram datas. E aí? Então, já dá para você sacar a importância de você fazer pesquisas em várias mídias para você ver onde está a discrepância e a coisa como é que anda. Então, por isso que eu falo, tome cuidado com as informações de onde você tira as informações, da forma que pega as informações. Não saia acreditando em primeiramente de olheirada, orelhada, desculpa, por aí. Porque isso pode dar confusão, isso dá problema, porque informações erróneas. Essa grana vai sair? Vai. Até porque a campanha é eleitoreira, como eu já disse, e o Partido Liberal Democrata, ele não quer criar confusão com a Cometo. Em relação a isso. Mas em relação aos 30 mil pontos no cartão do My Number, não se sabe se vai sair, até porque o governo central japonês pode ser que não aceite, de acordo com o que está falando aqui, as palavras do ministro, e da matéria da FNE. Porque as prefeituras, dependendo, não têm condições de administrar isso. E a administração do cartão My Number é estadual. Porque as prefeituras têm que fazer a inserção dos dados. Tanto que as atualizações são feitas dos cartões My Number, são feitas nas prefeituras. Então você entende as coisas, como é que está, por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado com as informações que soltam. Pô, são vidas das pessoas que estão, como é que fala assim, estão em jogo nesse ponto. Informações que podem ser que ajudem as pessoas ou não. E aí? Da mesma forma que o Kishida está falando que vai soltar benefícios para os trabalhadores não regulares e pessoas necessitadas. Mas de que forma? Só Deus sabe. Ele não sabe nem quando que isso vai soltar. e o governo está planejando um caso assim, essa ajuda das crianças para a primavera. Isso caso, tá, esse pacote de estímulos seja aprovado. Por quê? Uma coisa que aconteceu na época do Suga, tá, o Suga veio com um orçamento desse tamanho na época para poder ser aprovado. O parlamento tesourou. O parlamento falou assim, para ele, ó, você não vai aprovar um orçamento desse tamanho, não. Por cima da gente aqui, não. Por quê? Eu quero que você prove por A mais B para onde vai todos esses números. O Suga não conseguiu provar. O que que aconteceu? Eles tiraram um terço do orçamento que o Suga queria. O que que aconteceu? Quebrou as pernas do Suga. Vocês entendem como é que a coisa é dinâmica aqui no Japão? E para quem acompanha as informações diariamente, ver determinadas informações, ver a discrepância, já fica com a hora ele em pé. E eu como estou trazendo notícia para você quase que diariamente, eu preciso ter critérios. Da mesma forma que outros, outras mídias precisam ter critérios. E esse critério às vezes é questionável. Porque falta de pesquisa, falta de informação. E nisso o que que acontece? Esse tipo de coisa que aconteceu aqui. Que eu estou trazendo para você, estou relatando para você. Então, infelizmente, tome cuidado. Eu peço para você, não estou pedindo para você como é que se faz assim, usar esse canal, usar o Minha Nada Mole Vida no Japão como ponto de referência. Mas quando ver matérias, procure ver a mesma matéria em vários canais diferentes, em várias fontes diferentes. Porque aí você vai ter uma ideia de quem pode estar falando a verdade e quem está inflando certas coisas e quem está fantasiando certas coisas. porque você vê que nem a NTK deu data, nem esse canal que vai na televisão japonesa deu datas. E o Yumiuri soltou uma data. Como? E olha que a NTK é do governo japonês. E se nem a NTK que é do governo japonês soltou uma data, como é que um jornal consegue uma data? vocês entendem o negócio? Porque é aquela velha história. Se isso for dessa forma, o vazamento de informações é crime no Japão. E dá cadeia. Então, você já sabe que muita coisa está estranha. E eu estou apontando essas coisas estranhas para vocês sacarem. Você vê que no contexto, em geral, a matéria não está errada. No contexto. Mas dependendo da forma que foi solta a matéria, é o que está errado. É isso que eu estou tentando apontar para você. Essas diferenças. E essas diferenças fazem a diferença no famoso fake news. Porque fica naquela briga. Ah, fulano, você já aprovou. Não, não foi aprovado. Foi aprovado sim. Está falando lá que foi aprovado. E não foi aprovado. Vocês entendem essas diferenças? Por isso que eu falo que o autor, que o herói só ganha dependendo dependendo do autor. Então, se o autor quiser tal forma, vai ser aquilo. Só que entre a realidade e entre o famoso clickbait ali, querer chamar pessoas para poder ver a notícia, para poder ganhar dinheiro, são diferentes. Por que eu falo isso? Porque 99 das páginas até os jornais aqui no Japão estão colocando propaganda dentro do jornal. Nas páginas. O que acontece? A pessoa entra para ver a matéria e está rolando propaganda. E nisso, o que está acontecendo? A página está ganhando dinheiro com essas propagandas que aparecem ali. Então, é interessante para o jornal fazer certas matérias, ou colocar certos títulos clickbait, que as pessoas entrem ali. Porque ele vai estar ganhando dinheiro com aquelas propagandas que estão rolando. Então, você vê que tem páginas que são inundadas de propaganda. Só que isso é um pé no saco. Por que eu falo que é um pé no saco? Porque isso diminui a capacidade do computador de processamento. Porque é muito mais coisa para processar e deixa o computador muito mais lento. Páginas que tem muita propaganda eu já nem entro. Primeiro que o meu computador não ajuda. o segundo que é um pé no saco até carregar tudo. Então, já dá para você sacar que existe muita ganância por trás. Então, aquela ideia de passar a informação de forma legal atrelada a ganhar dinheiro está sumindo. Está ficando assim, vamos ganhar dinheiro, não importa a forma. Está realmente complicado. Da mesma forma que saiu aquela notícia do N4 para poder ganhar como é que se fala assim, para aquela mídia ganhar dinheiro de forma totalmente louca. Aí aqui é uma velha história. Para onde vai a credibilidade daquela página? Começa a ruir. Isso é fato. Da mesma forma que eu vi essa página agora que eu passei para vocês essa matéria, para mim já era a credibilidade desse local. Por quê? Está colocando informações de forma diferente do que é o contexto do próprio governo. E aí? Aí como é que você diz? Como é que você vai acreditar em matérias futuras sem sabendo que a mídia ali está alterando a matéria para poder chamar a atenção para poder ganhar dinheiro. É complicado. Então eu sei que isso vai trazer confusão. Eu sei que essa matéria vai trazer confusão. Eu sei que esse vídeo vai trazer dor de cabeça para mim. Eu falo isso por quê? Por apontar esse tipo de coisa. quando eu comecei esse canal aqui eu fui muito cacetado por incrível que pareça. Muita gente veio apontar o dedinho falando ah, você só copia você só copia você só copia ah é? Eu só copio? Então tá. Só que a diferença é que as mídias escritas o que elas fazem? Ctrl C e Ctrl V elas copiam. E eu ainda dou o meu parecer aqui as mídias copiadas não. além que dependendo adulteram o valor da informação e como aconteceu dessa vez. Tá? Então é aquela velha história. Por isso que eu falo assim não aponte o dedinho a partir da hora que você aponta o dedo para os outros futuramente a coisa volta para você. E aí? Né? Então por isso que eu falo assim como eu fui muito julgado no canal aqui no começo eu falo assim não eu preciso ser criterioso já que eu estou sendo julgado ou estou sendo observado de todos os lados eu preciso ser criterioso só que a partir da hora que eu sou criterioso se eu ver erros eu também não posso ficar calado porque é muito fácil as pessoas apontarem o dedo para mim mas por que as pessoas não podem apontar o dedo para as outras nesse caso de critério vocês entendem? Então realmente é complicado então o vídeo ficou comprido como eu falei para vocês mas eu mas você conseguiu ver a diferença dos erros que tem tá? Falei as fontes entre as eu só não falei a fonte da mídia brasileira para não criar confusão tá? Não quero briga com ninguém tá? Eu só quero como é que você fala assim se for para postar posta de forma que não gere coisas dúbias seja haki da mesma forma que algumas mídias japonesas tentam algumas não é aquela velha história tem pessoas para tudo quanto é lado e vários tipos de pessoas então na ânsia de chamar audiência posta-se de tudo de qualquer forma tá? Mas é isso aí um abraço até o próximo vídeo e até mais